Já era. A frase na faixa do torcedor virou novamente realidade, numa noite em que mais de 27 mil corinthianos assistiram a um verdadeiro massacre. A goleada começou no chute de Renato Augusto. Samuel Pires espalmou nos pés de Guerreiro. Na cobrança de escanteio, Iago subiu para fazer o segundo. O cabeceio perfeito de Iago. A bola está entrando, cara. É aproveitar o momento. Momentos que o torcedor fez questão de registrar, como o golaço de Emerson Sheik. Gol! Golaço! Um lindo gol, apesar da posição irregular do Sheik no momento do passe do Guerreiro. Um pouco adiantado ali, o Emerson Sheik. O Corinthians aumentou na jogada de Jadson para Petros. Chega a Petros, de onde está a direita? Trinta minutos de goleada. Um, dois, três, quatro, Corinthians, Nero Benapolente. Pode-se falar um massacre, assim, com todo o respeito. Foi 4 a 0 e tivemos a chance de fazer mais gol. Então, eu acho que pode falar sim. Um massacre que teve também bola na trave do Sheik. E mais um belo gol. Guerreiro de novo. 5 a 0. Para a torcida festejar e se orgulhar, o já famoso caiu em Itaquera Jaera. Um massacre que durou até os 30 minutos do segundo tempo. Porque o penapolense, que havia desperdiçado boas chances no primeiro tempo, resolveu aproveitá-las no segundo. O Iago tropeçou e Crislan apareceu na frente de Castro, para fazer um golaço. Gol! Golaço do penapolense! O segundo também foi dele. Crislan ganha do zagueiro, ainda Crislan de pé direito! Crislan vai botar no DVD, hein? E acredite, o penapolense fez mais um, na cobrança de falta de Ronaldo. Desvio de Rodrigo Souza, gol de Luiz Gustavo. O penapolense não insistiu, não deu putinada, teve chance, marcou mais um. Três gols sofridos em 15 minutos. Uma vitória garantida. Apesar de ter tomado os três gols, fizemos uma grande partida. Tiramos um pouco o pé do acelerador, mas acho que de uma forma geral foi muito boa. Mas podemos melhorar ainda algumas coisas, principalmente nos últimos 25 minutos. Tenho que cobrar como eu cobro, mas eu tenho que enaltecer uma série de virtudes e um caminho que essa equipe está guiando. A gente é humano, cara. Daqui a pouco pode errar, pode acontecer. O técnico errou, eles individualmente em algum momento erraram, baixaram a guarda. Pô, acontece. Faz parte do jogo. Aprendizado agora em cima disso também.